E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo, rapaziada Na última batalha falei que cê era o irmão do gato de botas Cê foi feito de chacota, então hoje eu rimo com amor, você é um ovo, sua derrota é clara, então gema de dor Ae, que você não sabe bem, assim, fazendo a rima que é foda, sabe você é ruim, sem maldade mano, a sua rima não inova É um ovo que tem casco, MC que é casca, casca grossa, eu tô fazendo assim, sabe quem que é maluco, agora eu chego, meu bolinho Sem maldade, a rima já colabora, tem King e ovo Detroit, não falta força agora Ae, menos te amassa, fazendo essa rima, quebrando sua cara passa, como se fosse um caramujo, ou um ninja, um caramujo E nas calças, esse cara me já, ae, por que você tem medo, não entendeu que nesse enredo Sem maldade, camarada, você já errou, o que que é isso, um minuto, foi a música, um flow Não passa de um trouxa, realmente falta força, não vai ganhar nem mim, nem sua torcida torça E poucas, mata o pé, mano, cê vai perder, cê sabe por quê, porque não faz R.A.P. Me diz o que vai acontecer, tá vendo essa vergonha voando, cê pegou ela pra você Acaba de apanhar, chegou a minha vez, te tenta matizar, sabe por quê, porque cê não sabe rimar Quando o DJ botar o boom-bap, você vai travar É dogado, seu comédio, eu te bato, eu não me importo, que eu não tenho uma estratégia Sabe por quê, aqui não tem repeat, vai fazer o quê, mandar o flow do puto e outro beat Puto, nunca vai, tem beat, não fode, cê acabou de apanhar, o gordinho da zona norte Então faz isso, pode, agora se me escuta, eu vou lá, foi, pode Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho E deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal E meu solo HD, rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Já me senti um pilhafriado, cê vou fazendo meu improvisado Já escolhi um mano pra poder amassar, aí desse lado E eu fiquei pensando legal, mano se liga seu arrombado Você vai ficar no meu bolso, já pode se preparar prato E o aqui no posto, esse aqui não vai dar esse começo Você é fraco pra caralho, quando eu rimava eu tava me assistindo do peço Só que isso aqui é meu fofinho, isso aqui não é descomer, é kit Isso aqui não é porra, nem eu aqui, eu vim do rio e você é só um piste Não, eu sou caramelo, você é zoado, se você queria o prato Por que não desafiou, mano, quando teve uma oportunidade Por que cê é zoado, mano, vejo que agora faltou humildade Tenho me desafiando os versos que eu ponho, sendo pra metade Nunca que eu perdi meu tempo vendo lá os seus versos Mano, pra mim tudo foi retrocesso Se você quer vir, mano, dessa maneira, deixa pra que eu mesmo comece Só que agora você não fudeu Eu não tô dentro do bolso, vai refagou o pai, guardeiro E sai do meu, é do começo, sai do meu E sai do meu, que eu saio tudo que tá no meu bolso Desses que eu já matei lá no policial Eu vou te colocar no celular Eu vou te colocar no celular Por que não faço você pra poder esquentar Aê, cê ganhou uma vez, se você for tudo isso, ganha de novo Tá vendo qual que é? Só dá um a zero Só acaba quando é hora que for o jogo Até então, quem vai ver no qualquer do combate Agora vai ter um jogo de parte Aí você busca rebante no quase Para de rebante no quase, meu mano, sabe que eu tô sagaz Tu falou um monte de bagulho, mas você fala, você não faz Sabe que no bagulho você não vai ficar eficaz Tá um a zero pra mim E agora o assunto tá difícil de correr atrás Quando a gente decide correr atrás Quem corre atrás é só quem tá perdendo Eu faço a bola correr enquanto cê acha Que é o tio relando o táxi perdendo Porque agora o bagulho vai ser diferente Cê acha que é bom porque eu largo na frente De virada é bem agostoso, pega minha mente Tá correndo atrás da bola Meu mano tá ligado, tu tá de marola Johnny tá do que te digo, abre pra ver Se eu começo a correr, eu corro mais que a bola Não é agulha todo É o ano que se calou E se tu for zagueiro, eu vou comprar um carro Que pra mim é só se for retrovisor Não retrovisou, porque é zoado Foda o tio e não retrovisou Porque você ficou no passado Pega a visão, porque você acha que é bom Mas já ficou no quase Aí vai bater, cê correu mais da bola Por isso que cê não alcançou o meu passo No primeiro oito verso e eu vou te atacar Eu vou fazer diferente de você Ae, porque eu faço macio, vai me libertando, mano, eu tô no caminho Esse cara acha que é batalha, mas eu sou o primeiro gato, ele tenta me fazer carinho Ae, mas não dá, e que bait, eu acerto teu rosto Eu te mando de janeiro a dezembro, de dezembro a agosto Esse cara é mó fraco, mano, de plantação Hoje eu te quero esse leitão, ó, por uruca com meu sazão Ae, porque eu faço macio, vai me libertando, mano, eu tô no caminho De dezembro a agosto, você se fudeu, porque essa batalha é em junho Quando você não tem chance, você bate o seu nome no lance Nesta vez agora você vai testar, até como se fosse trance Ele falou que eu não ataquei ele, isso daí não foi papo de artista Eu vi porrada, servi um carinho, olha o Ale, um santo masoquista Na moral, pode permitir uma presença? Um, que não divisa, ele não é matemática, mas tu não faz a diferença Se é cinquenta, vai você teitar, essa parada já deu pra perceber Se é cinquenta, a meta da matalha é cem cem por cento Ou seja, você tá dando a metade de você Então, como o gente, o que vai que te falta, uma revolta Você não tá entendendo que se você não entregar o seu cem por cento O rap não te dá de volta Esse cara não, esse é de magabundo, porque tudo em que eu faço renda e planização Eu tô dando cinquenta por cento, eu vou de nada Porque o outro se escreve que eu tô guardando pro magão Mas é, e não tudo bem, rima de mistério, porque eu tô no avante Na verdade, eu dou quarenta pra cada, que vinte por cento eu deixo pro cunt É uma pena que você tem que passar de mim E você não vai conseguir assim Sinceramente, esse cara aqui tá falando do magão Vai amar o fuga do Magrinho Agora, aprende, meu mano Porque eu vou te bater no aqui, eu nem tolero E é porque eu quero Foi focando nos outros e não em mim, que pra mim tá três a zero Boa noite, Matalha da aldeia, pode brincar Boa noite, deixa pra depois Agora é a hora, então se quer mais coisa Sem maldade em ti, eu estou feliz em casa Você vai acordar depois e vai acordar dando bom dia Pra ter medo, é assim, não é ficar Fim todo dia, agora fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema Me cuida nos agudos, hoje a revolta da Viena Ao Naty hoje em casa Rindo Bar interest Káett tranquilo, Káett tranquiloité tranquilo Ó Serrecusa um boa noite Agora sofreu a upbringing Bom dia prado Cê tá bem depois desse desafio? É sério por aqui meu mano Você é aliado, você é refúgio Boa noite, noite é boa, você é amassado Enquanto, na moral, meu mano tá bacana Infelizmente, o lucro me leva pra ver na cama Porque você tá rimando dentro da bolinha E, Prado, bom dia, você curtiu minha nova folhinha Prado, mas é sangue frio Prado, como você tá depois desse desafio E vai que eu tô tranquilo, calmo, precisa de ter Me conta você, como é que tá na UTI Então fica pra você, coloca na estante pra conseguir aprender Pega um pouquinho, um por seco da minha essência Pega um pote pra você, tá me sorvendo inteligente Aí não, 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 não é de revocação Por isso que eu me joguei na rima e no burjão É sério, eu faço rap com a moção Tô cabeça na minha instante, é treino de consolação Pai, hoje não vai ter como um pato Nós é a dona Uerte, Neste, Norte e Sul Tá ligado? Agora você fumou no cu Você se jogou no mundão, mas fumou dentro dos raões O mundo é do raão, então se ela ganha de todo o céu No meio do seu cu, e quando adorar o mano tá legal Eu vim provar só rap e a rua é faz de raão E aquela palma de cera Suave, vou seguindo e é sem drama Mas vamo voltar sobre o assunto do programa Vamo fazer assim, cê toma um chote na bunda Cê teve um domingo legal e uma péssima segunda Pai, hoje não sei o que, normais Mudando as cordas vocais, cê só fala sobre os genitais Esquece que o rolo é bufaro, esquece que o pai dá namoro Quem é cria de favela sabe, nós se garante só com desenrolo Cigarante só com desenrolo Mas mano, você tá ligado que sua atitude daqui não bate na favor Ou não importa se é grão, se cê prata não, mano Cê saiu com ouro, hoje o neo vai sair tão fatiado Como se fosse uma fatia de bolo Uma fatia de bolo, e você vai cair do tatame Já que você veio lá, azirate que o mano sai cortado igual a origami Cê sai picotado, e eu vou virar lá uma fatia de bolo Mas o aniversário é do adversário que hoje fez papel de tomo Eu vou te mostrar que como MC, você tá sendo bem empacado Você tá sendo bem fracassado, falou de origami, agora versado Eu sou tipo origami, porque todo o trabalho que eu faço é dobrado O guarda-roupa não leva pra nada, cê sabe, essa rima foi louca Mas hoje eu te dobro, hoje eu te cobre, guardo dentro do guarda-roupa Você vai perceber o meu mano que agora na rima eu me aprofundo Mas o guarda-roupa não leva pra narna, meu freestyle é outro mundo Guarda-roupa não vai levar pra narna Mas o rap que com certeza aqui vai ser a minha arma Se fosse no guarda-roupa, não dava amor ou bora o cabide Mas com uma ideia que sai da minha boca, no rap não foi, só toca Rashid Só toca Rashid, esse rap é subojo que é ser um fracassado Já que o beat Chabide falou de cabide, seu corpo fica pinturado E aí o povo, esse homem vai perceber, aliado, que hoje você foi quebrado Tenta na próxima, é isso aí E até uma salva de geral Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações, rapaziada Irei trazer vários temas aqui para o canal Flow, bate-voltas, os melhores fatalities, rapaziada Os melhores punchlines aqui dos MCs Tamo junto, é nóis, rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimasful HD, rapaziada Tamo junto, é nóis, falou